Olha, equipes do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e a Administração Pública, o Deltap, estiveram hoje pela manhã no município de Simão Dias. Acompanhadas de uma equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado, o objetivo foi de averiguar o funcionamento das atividades firmadas em contrato entre a Prefeitura do município com a Fundação Evangélica Restaurar, já que, segundo documentos entregues ao TCE, existem indícios de irregularidade na prestação e execução dos serviços. De acordo com as investigações, os gestores da Fundação Evangélica Restaurar respondem processos em diversos estados do país e que essa fundação já estava proibida de firmar contratos com outros municípios. Também está sendo averiguado o contrato da Prefeitura de Simão Dias com a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades, já que esta sucedeu à empresa anterior, no ano de 2016, atuando nos mesmos moldes. As imagens nos foram enviadas pelo nosso colega radialista Marcos Couto. A cobra vai fumar! Como é, Scooby? Ei, Scooby? A cobra vai fumar no estado! Estou só avisando e essa operação vai desembarcar aí aqui em Aracaju, tá?